Olá pessoal, eu sou a Brenda. Você quer fazer a dieta da noiva e ficar magrinha, afinal o seu rosto diminui a sua barriga? Eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. Lá também tem o cardápio completo da dieta da noiva, o link vai ficar aqui em baixo. Se você está prestes a subir no altar, veja essas 10 dicas para você perder barriga agora, ainda hoje, ou fazer no seu dia especial. Contagem regressiva 10 Comer bastante comida vai deixar a barriga maior, né não? É ué. 9 Evite ficar inchada, os alimentos industrializados e sal são ricos em sódio e podem inchar sua barriga. Não, nada a ver irmão. 8 Corra neste dia dos alimentos que formam os gases e portanto deixam a barriga mais pontuda, como, por exemplo, o feijão. 10 7 Evite certas ações que possam introduzir o gás no seu estômago, como, por exemplo, comer depressa, falar nas refeições, beber de canudinho e etc. É, tá bom. 6 Vá mais ao banheiro. O intestino preso vai deixar a barriga maior, então beba pela manhã um copo de suco de limão natural para soltar o seu intestino. Tô falando sério? 5 5 Melhore a sua postura, pois nossa barriga fica maior quando a gente fica arcado. Sabia não? 4 4 Use e abuse de roupas que ajudam a disfarçar a barriga e aproveite também o uso de cintas, corcelês ou corsetes. É claro! 3 3 Beba sempre muita água, o recomendado é 7 copos por dia. A água, além de hidratar o nosso corpo, ajuda também a nossa barriga não inchar. 2 Para melhorar a circulação e evitar o inchaço, mantenha os seus pés elevados sempre que você deitar ou sentar. 1 Consumir os alimentos diuréticos, pois esses vão ajudar você a urinar mais e assim eliminar os líquidos que estão retidos. E não se esqueça dos 3 princípios fundamentais para você emagrecer e perder barriga, que é a dieta, o exercício e o sono. O link vai ficar aqui embaixo para você pegar o cardápio completo da dieta da noiva. Tem a matéria completa no blog, o link está aqui embaixo. Dê um joinha, se inscreva no canal e depois de inscrito você já pode clicar no sininho. E é claro, comente a vontade. Um beijão e até a próxima. De trout bom! Tchau, tchau, tchau! Amém.